Pronto DJ, força! Não, não, para! Não temos tempo para um número musical! Vamos para a praia, para descansar Ir a sítios novos, sei que vou recear Só levo o meu skate, poucas malas sou capaz Deixa rolar, estar preparado, que tenso que tu estás Viagem à Cornualha, agenda pronto então Mas sei que te esqueceste de agendar a diversão Vamos embora, vamos! Estamos só de chegar? Não! Os cães adoram sol de verão Ah, tu vais enjoar! Eu? Não! Areia, mar e surfar, eu só quero chegar lá Alegias, bichos, pessoas, o pesadelo será Olha para os estranhos, amizades a formar É trabalhar a toda hora Temos paz de chegar? Gosta agora? Não! Estamos numa aflição! Estamos! Os cães adoram sol de verão! Passar um tempo juntos? Um raro como ouro? Ansioso por desenhar Um grande tesouro! Ah! Estamos só de chegar? Sim! Os cães adoram sol de verão Uau! No verão! Tchau! Tchau!